Música Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando mais um vídeo do vlog Mediários Hoje é domingo e eu vou ter plantão de 24 horas Amanhã vai ser segunda e o Fábio vai ter plantão de 24 horas Então a gente vai fazer uma sequência contando um pouquinho dos nossos plantões E mostrando algumas cenas assim do dia Mas não sei se dá pra gravar bastante porque o pronto-socorro da cirurgia Ele é muito, muito corrido Então a gente não consegue gravar muito pra vocês Mas depois a gente conta como que tá sendo, tá bom pessoal? Basicamente hoje eu vou ficar no trauma durante o dia E durante a noite eu vou ficar na porta, ou seja, atendendo fichas E qualquer coisa eu vou ser chamada pra cirurgia, pra instrumentação Esse vai ser o meu dia então Música E aí gente, me troquei nessa roupinha no pronto-socorro E aqui eu vou abrir as bolsas E lanche Tudo pronto pro plantão Música Pessoal, o pé está tranquilo agora Depois em casa eu conto mais detalhes pra vocês os pacientes E agora eu tô indo almoçar Música 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 E aí pessoal, tudo bem? Hoje é plantão de cirurgia geral Lá no pronto-socorro, trauma, centro cirúrgico Como vocês podem imaginar também E hoje o meu plantão é de 24 horas Então vai ser longo, vai ser intenso Esses plantões de cirurgia são muito, muito cansativos A porta do pronto-socorro é muito cheia Então a gente não para assim pra descansar muito Então é cansativo E ainda mais eu que não gosto tanto assim de cirurgia Tá sendo bem difícil pra mim esse estágio Mas vamos lá, falta pouco pra acabar Vamos seguindo em frente Música 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 Oi gente, agora são 3 horas e eu estou na minha casa Depois de um novo plantão de 24 horas O Fábio nesse momento está lá, tendo plantão ainda E eu comecei meu plantão no domingo de manhã Durante o dia eu fiquei na sala de trauma E a noite eu fiquei na porta Atendendo pessoas que chegavam com fichas E daí eu consegui dormir um pouquinho de manhã Tipo, eu saí do plantão às 7 Dormi até às 11, que a aula era às 11 Dormi até uns 5 minutinhos antes Aí acordei e fui pra aula Que eram 11 horas Que era uma aula de radiologia específica de crânio Então a gente vai ver tomografia, ressonância de crânio E principalmente focado em trauma Em pessoas que caem O que você vai ver Enfim, achados disso Então esse foi, assim, geralzão Dos meus dias Fora de casa Agora eu consegui chegar em casa Bem depois da aula Acabou meio de pouquinho Fui pra casa correndo Nem gravei pra vocês Encontrei o Fábio Ele foi na aula comigo Aí depois ele ficou lá almoçando E depois ia voltar pro plantão E eu vim morrendo pra casa Pra tomar um banho Porque eu tava, tipo, né Quase dois dias de trabalho Aí tomei banho Almocei E aí agora tô gravando pra vocês Pra depois eu estudar Porque como eu dormi Eu ainda tô um pouco pilhada Acho que eu vou conseguir estudar E daí eu durmo cedo Porque amanhã tem o plantão de novo Então é isso, gente No meu plantão de domingo De manhã foi tranquilo Eu cheguei E tinha duas pacientes já na sala de trauma Essas salas de trauma Elas recebem tanto pacientes Vítimas de acidentes Quanto pacientes que estão instáveis No geral E normalmente precisariam de uma cirurgia Então agora eu vou falar pra vocês Um pouco dos casos que estavam lá Que eu fiz ao longo do dia Quando eu cheguei Tinha duas pacientes Uma delas Ela tinha melena Melena é um sinal de sangramento No trato gastrointestinal Que não seja um sangramento tão baixo Ou seja, tão perto do ânus É um sangramento que pode ser Tanto no intestino delgado, né Quanto mais pra cima Estômago, esôfago E que acaba indo sangue Sendo digerido E sai com umas fezes escuras E com um cheiro bem diferente E ela tinha essa queixa Associada a outras coisas Ela tinha um câncer Ela estava investigando Enfim, era um paciente bem complexo E daí ela estava lá Sendo monitorizada Recebendo soro A gente estava acompanhando Pra ver o que ia fazer Fazendo endoscopia Pra ver se era alguma coisa No esôfago No estômago Ou no comecinho do intestino Que a gente consegue ver Na endoscopia alta E daí estava avaliando Como ela estava muito malzinha Assim, né Ela estava bem estável Muito anêmica A gente acabou No fim do dia Internando ela Pra maior investigação A outra paciente Que estava na sala Quando eu cheguei Tinha esquistossomose E aquela clássica Característica De ter a barriga d'água Que a pessoa fala Que é a CIT E que é um líquido Acumulado na cavidade abdominal Um líquido solto Por muitos motivos Que eu consigo explicar rapidamente Mas daí a gente chegou lá Porque ela tinha tido um episódio De possível vômito Com sangue Aí a gente avaliou Fez lá os exames Que a gente precisava fazer Endoscopia Exame de sangue E ela estava bem Não tinha nada sangrando A única coisa que ela falava mesmo Era com desconforto Por causa da barriga Que estava muito, muito, muito grande Então a gente resolveu Fazer a drenagem Que é a paracentese Daí eu fiz a paracentese Auxiliada, claro Pelos residentes E foi muito legal Foi bem tranquilo O procedimento Aí depois de tarde Quase não aconteceu nada Só no finzinho da tarde Era pelas 4, 5 Chegou um águia Águia é tipo um helicóptero Que socorre as pessoas Que tem traumas gravíssimos Em São Paulo E levam pro HC Que é o centro de referência O HC é da Faculdade de Medicina da USP E lá recebe então Traumas do São Paulo inteiro Principalmente aqueles Que são mais graves Porque lá é esse centro E daí a gente recebeu Trauma com moto Faz todo o atendimento É uma equipe enorme Então ficam várias pessoas na sala Cada um faz uma coisa Aí uma hora você passa Você vai tipo Ajuda a avaliar as costas Depois você Tipo ajuda a expor o paciente Aí você ajuda Tipo a sondar Então é uma coisa assim Você não está fazendo nada sozinho É um trabalho muito em equipe E eu participei Junto com muita gente Aí depois eu consegui jantar E ir pra parte da noite Que você ia atender na porta Mas incrivelmente Não chegou nenhum paciente Pra abrir ficha Tinha só paciente da tarde Então eu de vez em quando Eu ia lá na frente E aí vinha algum Algum paciente Que falava Minha esposa Tá aí a horas Esperando blá 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 Eu ia ver o que tava acontecendo Qual era o andamento do exame Então eu atendi alguns pacientes Assim de reavaliação E daí Tipo não tinha mais nada pra fazer Daí eu fui lá na sala do trauma E tinha Quando chegava alguma coisa Então aí chegou Dois pacientes Na sala do trauma Que eu assinei Tipo Fica um interno lá Um interno na porta E um interno que pode ir pro centro cirúrgico Então ficam três pessoas à noite Daí eu tava na porta Mas tava super tranquila Então eu ia lá na sala de trauma Se precisasse Ajudar em alguma coisa Foi bem intenso Mas depois eu dava uma dormidinha Depois no fim do plantão Consegui dormir duas horas Daí depois Eu ainda dormi mais um pouquinho Até a aula Por isso que eu tô bem Assim Pra conseguir falar com vocês Aí agora o Fábio tá então De plantão Daqui a pouco ele vem aqui Mas já vai ser outro dia Pra falar com vocês E aí pessoal Como já é clássico Eu não consegui gravar A finalização do meu vídeo No mesmo dia que eu dei o plantão Por quê? Depois daquele plantão De 24 horas Eu tava tão acabado Que eu cheguei em casa E dormi por um dia inteiro Não deu pra gravar o vídeo Simplesmente Mas cá estamos Pra contar um pouco Das minhas impressões Sobre o estágio E sobre como tem sido Os plantões Lá no pronto-socorro Da cirurgia geral Sem sombra de dúvidas Esses foram os plantões Foi o estágio mais cansativo Mais puxado E desgastante de todos E tem alguns motivos Que contribuem pra isso O primeiro deles É o cansaço físico mesmo Porque a gente teve que dar Muitos plantões Em um curto período de tempo E esses plantões Eram muito cansativos Geralmente Nos outros estágios Os plantões São puxados Mas chega uma hora Que fica mais tranquilo Então você vai lá Até uma certa hora Você atende bastante ficha Você corre bastante Mas vai ficando Vai chegando menos pacientes Vai ficando mais tranquilo Em algum momento Na cirurgia é diferente Não para de chegar pacientes A grande parte dos pacientes São graves Você tem que fazer Alguns procedimentos Você tem que levar Para a sala de emergência Às vezes entra em cirurgia Então você sempre Está correndo De um lado para o outro E sempre em um nível De tensão Assim meio alto Então tudo isso Contribui para o cansaço físico Além disso Outro fator importante Que deixa o estágio Mais difícil Pelo menos na minha opinião É todo o componente emocional Que ele acarreta Então como eu disse Grande parte dos pacientes Chega em um estado grave Então trazidos por ambulância Por helicóptero Ou mesmo por demanda espontânea Mas graves Só para vocês terem uma ideia A gente pega muito paciente Que esteve envolvido Em acidente de trânsito E teve vários órgãos acometidos Então tem fraturas Hemorragias Traumatismo crânio encefálico E tem que avaliar muita coisa Ao mesmo tempo Às vezes a gente pega Paciente que sofreu agressão Muito feia Assim a conta de ficar desacordado De realmente ter Alguma coisa mais séria A gente pega Idosos com sangramentos digestivos graves E todos esses casos Mexeram demais comigo Sabe Foi até um pouco difícil De eu lidar com tudo isso Porque você vê Todos esses pacientes Todas essas pessoas Que estavam levando a sua vida Normalmente E acontece alguma coisa Que deixa elas Entre a vida e a morte Em um estado crítico E você fica pensando Nossa, o quanto Ela poderia viver ainda Nossa, o quanto Isso vai afetar A família dela O que isso vai trazer De sequelas Para ela Se ela conseguir sobreviver Depois dos procedimentos Você vê a família Chorando lá no fundo Você tenta consolar De alguma forma Explicar o que está acontecendo Você vê os procedimentos Sendo feitos Torcendo para que dê tudo certo Então é um ambiente muito tenso É um ambiente que você vê Muita coisa triste Você saber o que aconteceu Assim, às vezes Por causa de violência doméstica Às vezes por causa de assalto Sabe Tentativa de assalto Que o paciente levou um tiro Depois Todos esses casos Me fizeram refletir Sabe Foi pesado mesmo Para mim Então Todos os plantões Foram muito difíceis Eu saia muito cansado Muito assim Pensativo Muito triste Às vezes Dependendo do que tivesse acontecido A gente viu Mais pacientes falecerem Em um curto período de tempo Do que a gente tinha visto Na faculdade inteira Sabe Então foi Foi realmente Difícil para mim E eu conversava bastante Com a Bianca Porque eu não gosto muito Desse ambiente De De emergência Eu tenho muita dificuldade De lidar com isso Eu prefiro ambientes Mais controlados Na medicina Sabe Mas ela falava Ah, mas pelo menos É É bom Porque a gente vai ter Uma experiência legal Em atender Emergências Para quando a gente for médico Para a gente poder ajudar As pessoas E isso é verdade Sabe Apesar de ter sido Muito difícil Eu sinto que foi Uma experiência Valiosíssima Então antes A gente tinha Muita pouca experiência Em atender Um politraumatizado Em fazer o atendimento Inicial De um paciente grave Agora Depois de ver Tantos casos Ficou um pouco mais Automático A gente trava menos A gente fica menos Assustado E tudo isso É importante Para a nossa formação médica Então Foi um estágio Muito interessante Ao mesmo tempo Que foi muito pesado Foi muito triste Foi muito valioso Em termos de aprendizado E eu acho que Essa é uma das coisas Mais fascinantes Da medicina Sabe A gente Vai pegando experiência Com os casos Que a gente vê A gente lembra mesmo De tudo Que a gente passou E vai somando Isso Para o nosso conhecimento Vai internalizando Todas essas vivências Para a gente poder Se tornar um profissional E um ser humano melhor Ao longo do tempo Então foi uma experiência Muito, muito valiosa Nesse sentido E nisso Valeu bastante a pena O estágio Apesar de eu não gostar Muito de cirurgia Apesar de eu não gostar Muito desse ambiente De emergência Eu sei que foi importante E que Foram experiências Que eu vou levar Comigo Para a vida inteira Então basicamente é isso Pessoal Esperamos que vocês Tenham gostado Desse vídeo Desculpa se ele ficou longo Ou caótico Mas qualquer dúvida Que vocês tiverem Podem escrever aqui Qualquer tema Sobre qual vocês Quiserem que a gente Aprofunde Podem também Deixar aqui nos comentários Que a gente pode Fazer mais vídeos Sobre isso Não se esqueçam De se inscrever No nosso canal Para receber notificação De tudo que nós postarmos Siga-nos nas redes sociais Que a gente vai colocar Aqui na tela Se quiserem mandar Alguma coisa Para a gente ter Na nossa caixa postal Não esqueçam De seguir O Instagram Da nossa lojinha Na lojinha Mediárias E aqui a gente vai colocar Alguns vídeos relacionados Para vocês O vídeo de hoje Foi esse E até a próxima pessoal Tchau Tchau